Olá estudantes da EJA, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre razão e proporção. Razão e proporção? Sim, razão e proporção. Mas o que são esses dois conceitos de razão e proporção? Onde nós utilizamos a razão e proporção? Então nesse vídeo a gente vai descobrir que a razão e proporção está mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar. Vamos lá? Primeiro, a gente pode encontrar a razão e proporção nas escalas. E a escala, ela é utilizada onde? Ela é utilizada em mapas, ela é utilizada em plantas baixas, ela é utilizada em maquetes, não é? Ah, então peraí, deixa eu pensar professora. A razão e a proporção em escalas está significando o quê? Que aquele aumento ou aquela redução daquela figura ou daquele ambiente, ele está numa ideia proporcional. Por exemplo, olha aqui a palavra escala. Essa palavra escala está muito maior do que essa daqui, né? Elas estão numa razão de 1 para 20. Ou seja, eu coloquei esse tamanho de letra aqui como se fosse, por exemplo, 20. E aí esse daqui vai estar num tamanho 1. Vamos supor que eu coloquei lá o tipo da letra tamanho 40. Se aqui está 40 e é uma escala de 1 para 20, aqui vai estar quanto será, né? Ele vai estar quanto? 2, não é? Porque a gente fez o quê? É só pegar a divisão. Assim como da menor para ampliação, ou seja, da redução para ampliação. Então em escalas a gente usa muito a questão da razão e proporção. Mas aonde mais a professora falou aqui na escala? Olha a planta baixa. A planta baixa é um desenho da nossa casa vista de cima. E é um desenho real? Não é, não é um desenho real, né? Em tamanho real. Ele é um desenho real, mas não é em tamanho real. Porque se fosse em tamanho real, a gente não teria papel suficiente para poder fazer. Ia ter que ter muitos papéis, né? Então o que acontece? A planta baixa, ela é uma redução da realidade, certo? Maquete também é uma redução da realidade. Quando a gente vai, por exemplo, visitar algum lugar que tem uma maquete, é o quê? É pegar aquele edifício, é pegar aquela construção e transformar em uma coisa menor. Para que a gente consiga enxergar ele como um todo, numa redução que transfere o real. O que é real, mas não está no tamanho real. Então isso são escalas. E os mapas? Como que a gente pode usar a razão e proporção aqui nos mapas? Por exemplo, se eu ponho um localizar da onde eu estou, para onde eu quero ir, o que que aparece para mim nessa pesquisa do localizar? Aparece um mapa. Aparece um mapa onde eu consigo enxergar o ponto da onde eu estou até o ponto aonde eu vou, certo? Então também está em escala. Receita. Receita também, né? Receita também tem a ideia de razão e proporção, que é o quê? Por exemplo, se eu tenho uma receita que é para render para 20 pessoas e eu vou receber 40 pessoas, eu vou ter que dobrar essa receita. Ou se é uma receita de 20 pessoas e eu vou receber 10, eu vou ter que ter a metade das pessoas, metade da quantidade. Mas aí eu faço metade, faço uma receita de cada vez? Não. Eu pego os meus ingredientes e transformo na quantidade que eu quero. Ou dobro, ou triplo, ou vejo a metade, ou um terço, não é assim? Então a ideia de razão e proporção também estão nas receitas. Onde mais? Nos concursos públicos. Por exemplo, no concurso de vestibular, no concurso a uma vaga de emprego, no concurso público, como a professora acabou de dizer. Ou seja, quando a gente está concorrendo a uma vaga de alguma coisa, a gente fala assim, mas tem quantos candidatos para essa vaga? Ah, tem 5 candidatos para uma vaga. Então está numa razão de 1 para 5, certo? Onde mais a gente encontra? Nas porcentagens, certo? A porcentagem é a razão mais famosa e mais conhecida da matemática. Por quê? Ela é uma razão para um universo de 100. Ela é uma razão por 100, certo? Então se eu falo aqui, por exemplo, 40%, significa que no universo de 100, 40% é porcento, certo? E aonde a gente encontra as porcentagens? Nos descontos, nos acréscimos, certo? Quando a gente vai numa loja, quando pede um desconto na loja, ou quando a gente tem um aumento de salário, certo? Ou nas pesquisas estatísticas, o candidato que está ganhando ou não. Não é assim? Muito bem. Então nesse vídeo, nós falamos sobre razão e proporção e as ideias de razão e proporção no nosso cotidiano. Inclusive, falamos que a porcentagem é a razão mais famosa e mais importante que a gente tem na matemática. Espero que tenham gostado e até breve!